Em nome de Jesus, vamos orar o pessoal da banda, vamos iniciar a oração sobre a vida dos nossos irmãos, a irmã Natalina. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te apresentamos a tua filha, Senhor, que nessa tarde reservou este momento, o momento mais especial na sua vida, para celebrar o teu nome, para agradecer a teu nome, porque o Senhor a concedeu este momento, mais um ano de vida. Senhor, nós declaramos todas as bênçãos sobre a vida dela, sobre a vida da sua mãe, sobre a vida da sua família, todas as bênçãos, meu Pai, disponíveis sobre o ministério dela, que seja o ministério abençoado, o ministério fecundo, que seja o ministério do Senhor, cheio do teu Espírito, do teu poder, da tua graça, da tua glória, que seja, Senhor, uma vida cheia da plenitude do teu Espírito Santo. Senhor, continua guardando ela, livrando de todo o perigo, de todo o mal, de toda a investida do inimigo. Ele não tem poder contra a vida da tua filha, porque ela está guardada por ti, foi lavada pelo teu sangue, e está cheia, Senhor, renovada pelo teu Espírito. Senhor, nesta tarde nós declaramos todas as bênçãos sobre a vida dela, sobre a sua família e sobre a sua casa. Senhor, prepara o futuro da tua filha. Dê para ela, Senhor, um casamento abençoado. Dê para ela, Senhor, uma faculdade abençoada. Todos os seus sonhos, os seus projetos. Eu sei que Deus tem coisas maiores para ela do que ela tem imaginado, do que ela está esperando, porque os teus pensamentos são maiores do que os pensamentos dela. Senhor, nesta tarde, que o Senhor possa tomar o seu coração e dizer para ela, eu estou no controle da tua vida. Senhor, nesta tarde, todas essas bênçãos nós te pedimos, e pela fé nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Para ver a você, saudável, para que eu canalei, para que eu canalei, a felicidade, muitos anos de verdade, a ser a desfeira, para que você canalei, aos céus, aos céus, a ser a vida, que você canalei, Muita ação para gritar Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos querida Muitos anos querida